Salve, salve amigas e amigos ao meu por hora, vem comigo, foca em mim que hoje é dia de TBT, hoje é dia de recordação, dia de a gente lembrar sempre algum fato marcante ou fatos marcantes no plural na história e na memória do automobilismo da moto velocidade, duas e quatro rodas, tudo que se move a tesão, a paixão, a emoção no esporte, o motor, no Brasil e no mundo e tem coisa ligada ao mundo, mas ligada ao Brasil, porque cabe a reflexão, a gente na semana passada homenageou os 30 anos do tricampeonato do Ayrton Senna da Silva, inclusive registrar meus sentimentos à família Senna pelo passamento do seu Milton, do pai do Ayrton que faleceu nesta quarta-feira aos 94 anos de idade de causas naturais, portanto, meus sentimentos a todos, meu respeito, porque é uma vida vivida e foi o homem, claro, que foi um esteio para, não só para o Ayrton, como também para o Léo, para a Viviane, todo mundo sabe, é uma família mundialmente conhecida, a família Senna, então todo o meu respeito aos familiares, aos amigos da família Senna, mas como eu ia dizendo, deve ter existido alguma coisa de mágico naquele ano de 1991 para os pilotos brasileiros, porque não foi só o Ayrton Senna que conquistou o mundo, o tricampeonato da Fórmula 1 com uma campanha impecável, com quatro vitórias no começo do campeonato, depois vitórias pontuais, o título em Suzuka, mas antes do Ayrton ganhar em 20 de outubro de 91, esse terceiro título, outros dois pilotos que se juntariam nos anos seguintes ao Senna na Fórmula 1 brilharam intensamente em campeonatos de categorias de acesso, eu me refiro logicamente a Christian Fittipaldi e a Rubens Barrichello que cultivavam desde o Cate uma rivalidade monstruosa, claro que o Christian empurrado pelo sobrenome muito famoso, que é sinônimo de automobilismo no Brasil, Christian filho do Wilsinho do Tigrão, sobrinho do Emerson Fittipaldi e Rubens Barrichello, um garoto sobrinho de Darcio dos Santos, que correu na Fórmula Volkswagen, que correu na Super V, que correu na Fórmula 2 Brasil, cuja avó tinha um sobrado que dava de fundos para a curva 2 de Interlagos. Então foram dois garotos com histórias totalmente antagônicas que viveram intensamente a paixão pelo motosport desde criança e se bicaram e se pegaram e o Rubão Barrichello e o Tigrão tiveram discussões, mas cada um foi pro seu lado. O Christian começou uma carreira antes do Rubinho aqui no Brasil, fez Fórmula 4, fez Fórmula 3 Sul-Americana, foi para a Inglaterra, correu a Fórmula 3 inglês em 1990 e a Sul-Americana no mesmo ano. O Rubens indiretamente ajudou o Christian a ser campeão sul-americano naquele campeonato de 90 que o Christian disputou pela segunda vez aqui, mesmo não tendo feito o campeonato inteiro, o Christian foi o campeão sul-americano e o Rubens já estava na Europa, também fazendo a Fórmula Opel e correndo com a identidade do pai, isso é muito engraçado, isso é muito divertido. Mas em 91 os degraus estavam um à frente do outro da escadinha. O Christian já estava com 20 anos de idade na Fórmula 3000, o Rubinho com 18 para 19 anos na Fórmula 3 inglesa E o plantel de ambas as categorias tinha nomes espetaculares, nomes de quem a gente ouviria falar muito. Na Fórmula 3000 tinha Damon Hill, tinha Vicenzo Sospiri, tinha Alessandro Zanardi, seguro italiano, né, Tom José? Emmanuel Inaspetti, Antônio Tamburini, Jama Gunon, outros nomes menos votados. Na Fórmula 13 inglesa, os adversários de Barrichello eram Olivier Berretat, Riedeck Noda, o falecido Marcel Albers, Rika Heidel, Oswaldo Negri, Eduard Merri Neto, André Ribeiro, Pedro Paulo Diniz, Jorge Genet e Jude Ferran, e David Coulter, que estava também subindo para a Fórmula 13 inglesa. Então, meus amigos e minhas amigas, eram duas categorias tremendamente disputadas. Era muito difícil prever, no começo do campeonato, que qualquer um dos dois fosse campeão. Mas é claro que a esperança era muito grande. Na Fórmula 3000, por exemplo, o Christian Fittipaldi fez uma temporada extremamente madura. Os números não mentem. Ele conquistou quatro pole positions e as duas vitórias que ele obteve naquele campeonato, que foram na terceira etapa em Relia Zero Fronteira e na corrida final no circuito Paul Armagnac, em Nogarro, na França, o Christian ganhou com um hat-trick. Ele fez a pole, fez a melhor volta e ganhou de ponta a ponta as duas corridas. Então, o nível de maturidade do Christian era muito grande. Mas é claro que havia uma pressão enorme dos italianos. O Christian que defendia a escuderia Pacific, que não vinha de uma campanha boa no campeonato de 1990 na Fórmula 3000, que era um período ainda dominado pelos franceses. Foram dois anos dominados por Alessi, em 89, e o Comas, em 90, depois do Moreno ter sido campeão em 88. E o Christian retoma o prestígio brasileiro nas categorias de acesso. E ganha de forma brilhante sobre o Zanardi, que teve duas vitórias também nas pistas de Vallelung e Mugello. E o Emanuel Inaspet, que foi o terceiro colocado, ganhou quatro etapas. Mas é aquela história, né? O piloto, para ser campeão numa categoria como a Fórmula 3000, de 10 corridas, ele tinha que ser tremendamente irregular. Então, o Christian conseguiu seis pódios em 10 etapas e abandonou apenas duas vezes. O que foi, claro, tremendamente decisivo para que, quando ele chegasse à etapa final, mesmo com dois pontos a mais apenas com o Alessandro Zanardi, corresse focado no seu objetivo. E o Zanardi não teve como conter o Christian Fittipaldi. O Zanardi foi terceiro colocado na última etapa. O Christian guiou lindamente, repito, dominou a corrida em pôr, Mayak, como se fosse um veterano. E era apenas um garoto de 20 anos e levou o título internacional da Fórmula 3000 em 1991. Os outros dois pilotos que ganharam provas naquele ano foram o Antônio Tamburini, que ganhou duas corridas. Ela criou uma corrida, desculpem, no circuito Le Mans Bugatti. E o Jamagunot ganhou o GP de Paul, que era uma prova tradicional disputada nos Pirineus. E foi a última vitória da Hout, que era um tradicional construtor de carros do Ron Tauranac, antigo sócio da Brabham. No tempo do Jack Brabham, evidentemente, deu a Hout a última vitória da marca na Fórmula 3000 Internacional. Olha, 30 anos que isso aconteceu. Depois a Reina dominou a categoria até 1995, acho. E depois vieram os modelos Lola, já que a categoria adotou o conceito de campeonato monomarca. Foi em 1996 que a Lola assumiu o conceito de monomarca de chassi até o fim do campeonato da Fórmula 3000, quando foi trocada pela GP2 Series e chegou como fornecedora de carros a italiana Dallara, por sua expertise em categorias menores, como a própria Fórmula 3, por exemplo. Mas, em 1990 e 1, não eram tempos em que a Dallara ainda dava as cartas na Grã-Bretanha. O mercado da Grã-Bretanha era muito forte de chassis. Havia uma variedade muito grande de mecânica também, porque você tinha Mugen, Honda, Toyota, Toms, Volkswagen, Spitz e até Alfa. Naquele campeonato inglês de 1991, com os Mugen e, eventualmente, os Volkswagen sendo competitivos, e a Toyota, claro, com um motor com uma configuração completamente diferente dos demais. Era um carro mais pesado, mas a Toyota tinha desenvolvido um carro próprio e estava com ele naquele campeonato, guiado pelo sueco, o Rika Heidel. E, num primeiro momento, o Heidel aparece como favorito, porque era um piloto muito experiente, e ganha a primeira etapa da temporada. Mas o Barrichello, que defendia a West Surrey Racing, se vocês não sabem, e vão saber agora, pra quem não conhece, foi a equipe do Ayrton Senna, em 83, e foi do Maurício Guzmim em 85, então, era uma equipe onde brasileiros normalmente se davam muito bem. E o Rubens tirou partido dessa intimidade do Dick Bennetts com pilotos brasileiros. E, além de tudo, ele tinha dicas valiosíssimas de um piloto que já estava na Fórmula 1, chamado Mika Hakkinen, que acompanhava atentamente a carreira do Rubinho na Fórmula 3 inglesa. E que, claro, foi muito útil pro Barrichello. E o Rubens ganhou quatro provas naquela temporada em Truxton, dois eventos em Donington Park e em Silverstone, sendo que uma vitória em Donington e a outra em Silverstone foram de forma consecutiva. E perto do fim da temporada, o que deu muita moral pro brasileiro, na batalha pelo campeonato contra o Coulthard, que era piloto da equipe de Jack Stewart, chamada Paul Stewart Racing, administrada pelo filho deste, pelo filho do tricampeão mundial, pelo Paul Stewart. E também o Gil de Ferran, que aceitou o desafio de desenvolver o Reinhardt, que ninguém queria pegar. E o Reinhardt foi trabalhado pelo Gil, pela equipe Eden Bridge, e o Gil também guiou de forma assustadora naquele campeonato. Foram, pelo que eu contei aqui, seis pilotos diferentes ganhando etapas da Fórmula 3 inglês em 91. O Barrichello deu quatro das dezesseis etapas, com nove pole positions e oito recordes de volta, o que atesta toda a velocidade que o brasileiro tinha naquele campeonato, dentro de uma certa irregularidade. Mas isso é normal, altos e baixos sempre hão de existir, exceto quando você tem um carro absolutamente perfeito, você é tremendamente dominante, como aconteceu com o Schumacher na Fórmula 1, por exemplo. Mas na Fórmula 3 inglesa, casos como o do Senna, do Piquet em 78 e do Ian Magnussen em 94, são difíceis de acontecer. Acontece, mas são raros. Então, o Rubens venceu quatro corridas, o Coulthard ganhou cinco, o Gil três, o Steve Robertson, que corria com o modelo Bowman, venceu duas provas do campeonato, inclusive a última da temporada em que o Rubens foi quinto e se sagrou campeão, numa corrida que o Coulthard não terminou. Eles estavam separados por seis pontos, e o Rubens chegou em quinto e foi campeão, e o Gil foi terceiro com três vitórias. E outro piloto que venceu foi o japonês Hideki Noda, que corria para a equipe de Alan Docking, um antigo mecânico de Alex Dias Ribeiro, que era patrão também do Marcel Albers, que tragicamente desapareceria num acidente no ano seguinte, em 92, quando o Rubens já estava na Fórmula 3000, quando o Christian já estava na Fórmula 1, e o Gil estava na equipe, Paul Stewart, para ser campeão inglês de Fórmula 3, num tempo em que nós éramos felizes e sabíamos. Olha o potencial dos pilotos brasileiros. E estamos falando de um piloto com sobrenome que dispensa apresentações, Fittipaldi, e o Rubinho que fez uma carreira maravilhosa e faz ainda porque ainda está em atividade. É impressionante o tesão do Barrichello em continuar andando em carro de corrida e sendo rápido e sendo competitivo aos 49 anos na Estocar Brasileira, e em qualquer coisa que o cara sente, ele vira. Ele vira, ele é impressionante. Eu fico de queixo caído com o Rubinho. Eu fico. E o Christian, até bem pouco tempo atrás, com 40 e Blau, estava ganhando prova na Himsa e sendo campeão. O que prova que maturidade e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Mas a molecada, quando um tinha 20 e o outro era 19, 6 e 13 de outubro, e depois 20, foram em sequência as datas. No domingo, dia 6 de outubro, o Christian foi campeão da Fórmula 3000. No dia 20, no dia 13, no dia 13, no caso, 13 de outubro, o Barrichello foi campeão da Fórmula 3 inglês. No dia 20 foi a vez do Senna ser tricampeão mundial de Fórmula 1. Brasil 1, Brasil 2 e Brasil 3. A gente tem que rir. A gente tem que sorrir, porque são lembranças muito maravilhosas de a gente poder compartilhar aqui com vocês. E fica uma reflexão, né? Onde é que se perdeu tudo isso? Em algum momento, se perdeu a essência de vitórias brasileiras no esporte. Claro, tivemos o tetracampeonato do Hélio Castro Neves na Indy 500 desse ano, mas hoje as vitórias são tão minguadas quanto feriados. que duram um dia, dois, enfim. Quando é feriado prolongado, dura três, né? Ou quatro, dependendo do feriado. Mas cabe a reflexão. Onde é que se perdeu esse talento? Onde erramos? Porque o talento sempre existiu. Está aí comprovado. Foi um ano mágico. De vitórias do Christian, de vitórias do Rubinho, de vitórias do Senna, de títulos. O Piquet ganhou provas na Fórmula 1. O Moreno estava bem. Tinha o Gujomin. Tinha o Emerson na Indy. O Raul Boézel. Onde tudo isso se perdeu? Fica a questão. Fica o convite à reflexão. Certo, gente? Então, lembremos com carinho, lembremos com alegria desse momento que foi histórico, né? Um ano incrível para o automobilismo brasileiro e internacional. 1991, o ano que jamais esqueceremos e o ano em que nunca fomos tão felizes. Pois é. A gente era feliz e sabia. E comemorava muita vitória. A imprensa dava espaço. Tinha espaço em jornal. Hoje em dia, você não tem nem mais coluna do Reginaldo Leme no Estadão. Você não tem mais coluna do Celso Tibire no Globo. O automobilismo virou restrito. As mídias digitais, como o canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar, as provas em transmissões de streaming ou na TV, que felizmente ainda resistem, e blogs ou sites de internet ou gente que acha que conhece, mas precisa aprender um pouco. Quem sabe esse vídeo também tenha ajudado um pouco a mostrar para uma geração que não conheceu o que fizeram Christian Fittipal de Rubens Barrichello na Fórmula 3 inglesa e na Fórmula 3000 internacional. Semana que vem, o A Meu Por Hora volta com muito mais TVT. E fica o convite em terça-feira, 7 da noite, pelo horário de Brasília. Vocês terão aqui ao vivo no canal, Vili Herman. Pois é, o Vili Herman, que é um dos sócios dos direitos de imagem da Fórmula Indy para o Brasil já há muito tempo. Trabalha com o Carlo Ganci, eles que são os donos do espetáculo aqui para a mídia brasileira. O Vili vai bater um papo com a gente, a gente vai falar de modelo de negócio, da categoria, da temporada 2021, do que vem por aí em 2022. Vem muita coisa boa nessa conversa. Vocês podem participar mandando perguntas, mandem muito superchat. A gente precisa de superchat, precisa de inscritos no Clube de Membros para que o canal A Meu Por Hora continue em atividade. a gente não pode aqui bobear sob pena e tem gente que manda sugestões absolutamente estapafúdias como a gente fazer comentário de corrida de Fórmula 1 porque a FOM, o Liberty Media, engole. Esse canal já tomou um strike. Eu não vou dizer de quem, mas já tomou. Então, é óbvio que eu não quero que tome nem o segundo nem o terceiro, sob pena de ser tirado do ar. Vocês querem que o A Meu Por Hora seja tirado do ar? Eu não quero porque eu dependo um pouco dele também. Não é muito, mas o que eu tenho conseguido está dando para levar algumas coisas. Então, gente, vamos ser carinhosos, vamos colaborar. Eu sei que o tempo está muito difícil, as coisas não estão fáceis, o Brasil passa por um momento de grande dificuldade. Hoje, 28 de outubro, faz três anos que aquela coisa que está lá em Brasília foi eleita. Triste momento para a democracia brasileira, tristíssimo momento para o país. Começamos a viver tempos tristes a partir daí, mas já vinham desde 2013, desde as manifestações que não deram nada, ou melhor, deram, chocaram a serpente. E é isso, gente. A gente tem que mostrar empatia, tem que mostrar respeito, tem que mostrar solidariedade, tem que ser amigo, tem que estender a mão. Quando a gente precisa, o Amil por Hora está precisando de você. Então, a partir de 2,99, apenas 2,99, você pode colaborar com os planos do canal. Seja membro do Amil por Hora. Participe, vem com a gente, porque a gente vai continuar com a série Minis, com história agora duas vezes por semana. Os TBTs, toda quinta-feira, os breaking news, a gente ainda vai falar sobre o documentário do Michael Schumacher, vou fazer um vídeo sobre ele, ainda vou ver o chamado documentário sobre o Randy Lanier, a gente vai falar de novo da história da IMSA dos anos 1980. O que não falta é assunto aqui no Amil por Hora, o que não vai faltar é convidado, não vai faltar gente boa para a gente poder debater tudo do bom e do melhor do esporte motor no Brasil. A gente se vê nas próximas. Ville Herman terça-feira, Combinado? Tchau, tchau.